O Leroy de Merlin mandou, salve queridos, não sei se já fizeram pergunta em áudio, mas como a Marília vê a questão das criptomoedas, acredita que servirão como reserva de valor no futuro próximo ou é mais ortodoxa e acredita em outras formas de preservação de capital, ouro ou propriedade etc? Cara, essa pergunta é muito boa, porque se você tivesse me feito essa pergunta dois meses atrás, eu ia falar, nossa, sou cética, né? Bitcoin, qual o valor do Bitcoin? Não sei, então não invisto, enfim. Só que eu tava falando pro Arthur, né Arthur, que eu fui conversar com o Charles. Economista sincero. O economista sincero, queridíssimo, um beijo pra você. E aí a gente tava almoçando e aí ele falou pra mim, eu falei assim, Charles, me explica, vai, me explica esse negócio de Bitcoin, de NFT, de metaverso. E aí ele começou a me explicar, e isso assim mudou a minha cabeça, porque ele começou a me explicar a utilidade das moedas digitais e da tokenização das coisas. E tecnologia é aquela coisa, né? Tecnologia em si, se ela não vem junto com utilidade, ela não tem valor. E o que ele me mostrou basicamente foi a utilidade. Então, por exemplo, a rede Ethereum, você consegue tokenizar qualquer ativo, digital e não digital. E você consegue securitizar aquele ativo. Então, é como se fosse uma securitizadora digital. A hora que eu falei isso pra ele, ele falou assim, é isso. Falei, caramba, esse negócio é muito útil. E aí, de repente, eu falei, cara, Charles, puta legal, animal, elas conversam, vamos conversar mais sobre isso e tal. E eu vou estudar mais sobre isso. E aí eu comecei a ver mesmo, assim, o que que tava rolando já no mundo de tokenização de coisas e digitalização das moedas. Então, assim, hoje em dia, eu mudei minha visão mesmo. Eu acho que, muito provavelmente, é a tecnologia mais útil que já foi inventada, assim, desde a criação da internet. Então, eu acho que vai ser uma revolução, sim. Se vai ser reserva de valor, acho que vai ter que ser, né? Porque se ela é muito útil, ela vai ser, de alguma forma, reserva de valor. Acho que é cedo ainda pra ela ser reserva de valor, porque ela é extremamente volátil, né? Mas, acho que em algum momento, né, quando a volatilidade cair, acho que sim, ela deve ser reserva de valor. E, principalmente, ela é uma das tecnologias mais úteis que eu vi, assim, nos últimos anos. Então, eu acho que é um mercado muito promissor, sim. É, tu entrou em alguma coisa ou ainda não? Ainda não, eu tô esperando o meu analista de cripto falar onde eu tenho que entrar. E aí, eu tava esperando cair um pouco também, né? Quando eu falei com o Charles, tava, acho que 62 mil. É, chegou a quase 70. Bota aí, bota aí, vamos ver. Boa, vamos botar aí pra ver, porque eu quero saber de vocês se é hora pra comprar ou não. Eu só compro. Sempre que cai Bitcoin, eu compro. Olha lá, ó. 54. Ainda bem que eu não comprei a 60 e poucos mil, né? Ainda bem que eu esperei um pouco. Eu vou comprar depois do podcast, mais um pouquinho. Vai comprar também, cara? É, eu acho que eu vou ter que fazer isso, porque eu comprei bonitinho esses dias. Tu comprou quanto? 60? 50 e... Porra, eu comprei... Eu só me fudi com esse negócio. Mas calma, calma. Eu comprei e só caiu. Tá pouco tempo, calma. É que eu não me liguei. Aí caiu esses dias, eu falei, pô, vou comprar. Aí caiu mais. Aí tu compra de novo. Aí eu fico puto, porque eu podia ter comprado na maior queda, mas não comprei. Isso aí, como diria Primo Rico, é ganância. É? Toda atitude que tu tomar baseada na ganância vai ser errada. Ah, entendi. Tem outra coisa que eu faço, a gente tava falando sobre isso, que é ficar vendo as moedas que subiram, tipo, em dois dias e ficar, porra, se eu tivesse comprado isso aqui... Aí eu fico me torturando por causa disso. Eu comprei uma esses dias, a Sushi. É. Bota aí Sushi Swap. Eu comprei isso aí, Sushi. Qual que é? É Sushi? É, Sushi, normal. Teve algum Bitcoin da vida, alguma moeda digital recentemente que foi hackeada, vocês viram? Não foi a Squid Game da série? Ai, eu não sei. Eu não lembro agora o nome. Eu sei que foi hackeada e teve um cara que perdeu uma boa grana. É, eu comprei essa aí. Bota aí em algum all, sei lá. Nossa, só caiu. Bota tudo, bota tudo. Ali, ó. Eu comprei naquela queda da ponta aqui, ó. Ali no fim. No fim, lá no fim. Qual a ponta? Aqui? Comprou aqui? É, mais pra baixo, mais pra baixo. Eu comprei por aí, mais pra baixo, mais pra baixo. Lá na ponta aí, ó. Por aí. Eu comprei por aí. Ah, não tá ruim. Agora é só esperar o que acontece, mas eu comprei bem pouquinho. É com essas aí é brincadeira. Um Sushi. Aí tu não sabe o que vai acontecer. Isso aqui eu acho na onde pra comprar essa moeda? Binance. Ah. Ficou interessado, né? Não, é porque eu vejo essas moedas, esses negócios aqui, eu não sei onde eu acho isso aqui. Tá na Binance. Ah, tá. Bota a EGLD, vê como é que ela tá. Ah, tá. EGLD. Epa. EGLD. Foi, acho que vai ser a minha queridinha, assim, que eu sempre vou lembrar com muito carinho por ter usado ela com sabedoria. Você comprou essa também? Sim. Aqui, antes da subida ali. Mas eu peguei bem pouquinho, porque eu ainda tô com medo de cripto. Então eu peguei bem pouquinho, só pra sentir o negócio. Aí ela subiu um monte lá naquele topo, lá eu vendi o investimento e deixei o lucro lá. Então, eu conversei com meu analista de cripto esses dias, eu falei assim, e aí, o que você acha? Você acha que tem rally de final do ano ou você acha que pode ser ruim? Ele falou assim, eu acho que pode ser ruim. Por isso que eu ainda tô segurando a compra, mas na hora que ele me falar pra comprar, eu já tô com o dinheiro separado. E a ILV, onde é que tá? Ah, eu só comprei esses dias. Eu errei na compra, eu comprei mais do que eu queria. Putz, eu me tava mexendo na Binance ali. E tem aquele 100%? Eu botei 50, eu queria botar 25. Não, mas tá de boa, eu peguei a 1.600, daqui a pouco sobe de novo. Torcemos, torcemos. A renda fixa não tem isso, o cara só compra e já era. Nossa, deu uma queda legal. Eu comprei. Eu acho que quando o Bitcoin cai, todas caem, né? É, também tem essa ligação. Outcoin Season, de acordo com... E aí E aí E aí E aí